Olá amigos da história, estou de volta hoje com vídeo O que aconteceu com a princesa Vitória, filha do apresentador Bolinha? Ele foi um dos maiores apresentadores de TV no Brasil, um verdadeiro fenômeno Chegou a ganhar milhões com suas caravanas e trabalhos em TV Chegando a receber até em dólares Isto tudo transformou a vida de Bolinha em um verdadeiro rei E possibilitou transformar a vida de sua filha em um verdadeiro conto de fadas Onde ela era a princesa e bastava estalar os dedos e seu pedido era realizado Mas o que aconteceu com a princesa que vivia em um castelo encantado Em um mundo de fantasia É este o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda Ele chegou a ter uma fortuna estimada em 20 milhões em reais Chegando a possuir mais de 100 imóveis Conforme relatado no programa Domingo Show Apresentado por Geraldo Luiz Porém, em uma entrevista recente ao canal Lívia, leve e solta Vitória, filha do Bolinha Diz que o pai nunca teve este patrimônio E também nunca teve mais de 100 imóveis como relatado No entanto, a mesma relatou que em apenas um só condomínio O apresentador tinha 17 apartamentos O qual deixava amigos e cantor morar Dentre todas as coisas que o apresentador mais amava Estava a sua filha, Vitória O apresentador também teve mais duas filhas Sendo uma fruto de um relacionamento extraconjugal Mas esta Vitória ele amava muito E fazia de tudo pela filha Assim como foi relatado no programa Domingo Show Vitória teve uma vida digna de uma princesa Dinheiro, carro de luxo, viagens Bastava ela estalar os dedos E seu desejo era realizado Quando ela fez 17 anos Seu pai lhe deu de presente um Camaro Então ela disse Pai, meu sonho é ter um Chevette Bolinha então lhe presenteou Com mais de um carro neste estilo Certa vez ela pediu para seu pai um carro Um Monza Seu pai então só perguntou para ela Qual a cor você deseja E assim seu desejo foi realizado Como em um conto de fadas Vitória sempre acompanhava seu pai nas caravanas E também nos programas de TV Sua autoridade era tanta perante ao pai Que às vezes algum cantor pedia para ela Vitória pede para seu pai deixar eu apresentar no programa E então Bolinha realizava o desejo da filha Deixando assim o cantor se apresentar Este que estava na filha de espera Bolinha proporcionou para sua filha tudo de bom Um mundo que parecia um conto de fadas Um mundo encantado Digno de uma princesa Onde ela tinha tudo Porém o mais importante Como ela mesmo relatou O apresentador não lhe deu Segundo ela Seu pai não lhe ensinou Que a vida não é um conto de fadas E assim não ensinou sua filha a administrar seu dinheiro Não ensinou a conhecer o verdadeiro significado das pessoas O apresentador veio falecer em 1998 Deixando parte de sua fortuna para sua filha Vitória No entanto ela não soube administrar os bens deixados pelo apresentador E hoje ela mora de aluguel anda de ônibus Conforme em entrevista relatada no programa Domingo Show Antes da morte do apresentador Vitória vivia uma realidade totalmente diferente de hoje Viajava três vezes por ano para o exterior E já chegou a levar dez amigos para a Europa Por conta do pai Segundo uma matéria publicada no site O Povo Vitória relatou o seguinte Ele não tinha tempo para nós Era um homem extremamente ocupado Ficava muito feliz quando via meu pai em casa Meu pai não me preparou para a vida Não me ensinou a administrar Disse ela na entrevista Além da morte de seu pai Vitória teve que lidar também Com a morte de sua irmã no ano seguinte E também da sua mãe Eu me deparei em 98 Com a morte repentina dele Minha irmã morreu em 99 E minha mãe em seguida Disse Por não saber administrar a herança E por ter mantido o mesmo padrão de vida Vitória teve de vender imóveis e carro de luxo Para poder sobreviver Eu não perdi E tive que vender para sobreviver Meu ex-marido tomava conta de tudo Ele vendia um imóvel para pagar o outro No entanto Essas mudanças trouxeram lições para Vitória Ela disse As pessoas gostam de você Até o ponto em que você tem alguma coisa para dar Afirmou ela Ela também relatou que foi atrás De pessoas, de artistas O qual o pai tinha ajudado Vitória conta que estava precisando muito de um emprego E então ela recebeu em resposta Seu pai lhe deixou muito bem de vida Não posso lhe ajudar Vitória relatou que A maioria das pessoas que procurou Não tiveram piedade dela Pessoas estas que o Bolinha havia ajudado muito Ela disse que Bolinha deixava Muitos cantores morarem em seu apartamento Sem pagar aluguel Vitória relatou também Que após o inventário ter saído Não sobrou quase nada Uma pequena parte ficou com a filha Do relacionamento extraconjugal Vitória também conta que chegou a abrir três lojas Mas não deu certo Isso também contribuiu para perder o restante do dinheiro Segundo ela O que aconteceu foi que Assim que Bolinha faleceu Ela foi vendendo os imóveis para sobreviver Visto que ela não sabia administrar Segundo ela Durante o inventário Também apareceu uma namorada de Bolinha O qual também teve direitos Vitória também relatou Que com a morte do pai Alguns imóveis foram alugados Porém os inquilinos não pagavam o condomínio E alguns imóveis foram leiloados Restando assim poucos imóveis Para poder dividir Ela também teve um filho O qual vendeu imóveis Para ajudar na formatura do mesmo Ela relatou também Que não perdeu nada Ela vendeu para sobreviver Para se alimentar Para ajudar seu filho Mesmo sem dinheiro Vitória demonstrou ser uma pessoa feliz E isto é o que importa Vitória também relatou Que o maior presente Que seu pai deveria ter lhe dado Era ensinar a administrar seu dinheiro E mostrar como realmente as pessoas são Segundo ela Quando ficou pobre Muitas pessoas se afastaram dela Vitória também hoje É aposentada com salário mínimo E isto ajuda bastante Vitória está preparando um leirão Com objetos que pertenciam ao seu pai Bolinha Para arrecadar fundos No entanto Em uma entrevista Concedida ao canal Lívia Leve e solta Em 2020 Não ficou muito claro Sobre o final do inventário Dando a entender Que Vitória Ainda tem um restante Do patrimônio para receber O qual depende Da assinatura Dessa irmã Filha de um relacionamento Extraconjugal Porém Outras fontes relatam Que o inventário Já foi finalizado O certo É que Vitória Hoje Vive muito longe Do castelo Encantado Que um dia Morou Longe Da vida Glamurosa Da princesa Que um dia Foi Hoje Vitória Vive em uma casa Simples De aluguel Vitória Procura Sempre manter Viva A imagem Do pai Do apresentador Bolinha Esta foi a história De hoje O que aconteceu Com a princesa Vitória Até o próximo vídeo Você já sabe Não é? Eu voltarei Tchau 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 E aí